Amém. Diziam, ele está possesso por Beuzebú e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Amém. Podem sentar. Mantendo a escritura aberta, nós vamos estar vendo alguns detalhes. Mas esse texto que tem como um título, A Brasfêmia dos Escribas. Irmãos, fazer a obra de Deus não é fácil. Em que sentido não é fácil? Você com Deus, você caminha e tudo é fácil. Mas às vezes você acredita que a semente vai brotar, mas ela não brota. Por quê? Porque a semente é problemática? Não, é a terra. Amém. Jesus já deixou a parábola descrevendo que o problema não está com a semente. O problema está com a terra. Aonde a semente repousa? Porque a semente é uma só, é o Evangelho. E o Evangelho é regado pelo Espírito Santo que cumpre muito bem a sua missão. Mas só que alguns locais onde a palavra é semeada, entre espinhos, outro entre pedras, outro na beira do caminho, que permite o diabo chegar e roubar, mas sempre haverá uma boa terra. Amém. Por isso o Evangelho chegou até aqui. Por quê? Porque Deus encontrou muitas boas terras para poder semear também. Senão o Evangelho teria morrido. Amém. E você é uma boa terra. Porque o Evangelho está vivo na sua vida. Você pega a Bíblia e diz, aqui está a palavra de Deus. Então você é uma boa terra. E o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para fazer aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Aqui diz que Jesus vem de uma situação e Ele foi para casa. Não obstante, o que fez a multidão? Afruiu de novo. Foram atrás de Jesus. Não foi Jesus que foi procurar a multidão. Amém. Quem tem ministério não vai atrás da multidão. A multidão é que vai até Ele. Amém. É assim que a Bíblia mostra? É assim que a Bíblia mostra. João Batista tinha ministério, não tinha? Deus mandou ele para onde? Para o meio da cidade? Não, mandou ele para o deserto. Mas diz que de toda circunvizinhança vinha gente de tudo que era canto para ele ouvir um belo sermão de João Batista, né? Raça de víboras. Belo sermão João Batista tinha, né? O machado está posto aonde? Na raiz da árvore. O que é a árvore? É o homem. Então, João Batista tinha um sermãozinho meio pesado, né? Fico lembrando de algumas coisas que as pessoas falam para mim. E eu digo assim, olha, vai procurar o amor no ministério de João Batista. Eles vão achar. O que é o amor? O amor é a verdade. Amém? O amor é a verdade. Quem mente não ama. Quem deixa cair no abismo não ama. A palavra pode ser dura, vir que nem espinho, que nem espada. Mas é a verdade? Então é amor. Porque Jesus Cristo mesmo se intitulou como a verdade. Caminho, a verdade, a vida. E se você não ama, você fica na sua. Se você não tem amor pelo seu semelhante, você diz assim, ah, cada um na sua. Camarada é homossexual? Ah, é opção dele. Você não ama ele. Se você amar, você chega junto e diz assim, amigo, Deus pode mudar a sua vida, expulsar a legião de demônio que te possui. Isto é amor. Amém? Chega perto de um católico e diz assim para ele, olha, os que invocam os mortos, os idólatras, não herdarão o reino de Deus. Isto é amor. Chega perto de um espírita e fala a verdade. Isto que é amor. Então, João Batista estava certo. Por quê? Porque sermão ou pregação, nós não podemos escolher. Temos apenas que receber do Senhor. Se recebemos, temos o que falar. Se não recebemos, não temos o que falar. Então, quem tem ministério, é assim. E eu me lembro aqui, nessa primeira lição, que alguns ficam por aí procurando igreja para pregar. Não, meu irmão, não é assim que acontece. Quando as pessoas têm um chamado ministerial, Deus coloca as vidas diante daquela fonte que a água dele vai jorrar para saciar. Deus, quando nos envia a algum lugar, vai para a cidade tal, vai para o estado tal, vai para o país tal. A gente, às vezes, não conhece nada onde vamos pisar, mas quando a gente pisa, daqui a pouco estamos falando para a multidão. Porque quem tem ministério é assim. Lembra? O que aconteceu com os apóstolos, quando estavam reunidos em Atos 2? Estavam lá com medo no cenáculo. Quanto estavam reunidos? 120, né? No alpendre de Salomão. Mas ali estavam homens que tinham ministério. Eles gritaram para a multidão e até eles? Não. Quem atraiu a multidão até lá? O Espírito Santo, diz a Bíblia, desceu com um som veemente e fez um barulho. E a multidão que estava na festa de Pentecoste, falou, que barulho é esse? Virou todo mundo polpendre de Salomão, falou, o que é aquilo? Vamos lá! Quando chegou lá, Pedro saltou no meio da multidão e deu o seu discurso. Quem tem multidão, quem tem ministério, o Espírito Santo leva a multidão até ele. É assim que funciona, né? Para ouvir a verdade. Claro que o Espírito do Diabo também faz essas obras por aí. O Diabo também conduz pessoas por caminhos tortuosos para ouvir besteira. Né? Tem aí o tal do Zé Arigó. Aqueles demônios que operaram no Zé Arigó continuam por aí operando e o Diabo está levando vidas lá. Ah! Tinha um servo do Diabo chamado Chico Xavier e o Diabo levava multidões lá. Era uma fila que para o homem dar consulta tinha que chegar às nove da manhã para ser atendido às três da tarde. O Diabo também faz as suas obras. Amém? Por isso Jesus falou para os seus discípulos a cautelaivos do fermento dos fariseus. Então, eles nem sequer podiam comer pão. Né? Outra passagem bíblica vai dizer não tinham tempo para comer. Porque, meu irmão, a obra de Deus é assim mesmo. É assim. acredite, irmão, é a obra de Deus. Agora, mesmo não tendo tempo para comer e tomar um copo d'água, você não cai de fome nem de sede. Não cai. Porque Moisés foi sustentado quarenta dias e quarenta noites sem comer, sem beber e sem dormir. Elias foi sustentado com o poder de Deus sem comer, sem beber, sem dormir. Quarenta dias e quarenta noites. Jesus Cristo foi sustentado no deserto sem comer, sem beber, sem dormir. Quarenta dias e quarenta noites. Quem serve a Deus é alimentado pelas virtudes do reino de Deus. Isto é tremendo. E aí diz, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para um prender, porque diziam está fora de si. Quer dizer, os parentes de Jesus estão lá numa boa. Daqui a pouco souberam que Jesus entrou numa casa, a multidão cercou a casa. Falaram assim, ué, por que está todo mundo cercando Jesus? Ah, ele está fora de si. Vamos lá para o quê? O prender. que coisa impressionante. Ele está fora de si. O que é que é alguém fora de si? Louco. Amém? Alguém fora de si é alguém louco. Imagina os parentes de Jesus dizendo que ele estava louco. Ou seja, não entenderam quem ele era. não entenderam a sua missão. Todo homem, todo ser humano nasce com uma missão. Irmão, descubra a sua. Descubra a sua. Cada vida que Deus permite vir a este mundo, Deus tem para ela uma missão. Só que o diabo tem também uma missão, que é desviar as pessoas do caminho da verdade. mas você achou o caminho da verdade. Você achou o canal de comunicação com o Pai, você foi religado. É isso que quer dizer no original a palavra religião. É a religação do homem com Deus. Você foi religado. Agora você pode dizer assim, Deus me conduz de volta ao centro da tua vontade e cumpra em mim o teu querer. você encontrou. Mas os parentes de Jesus, a família de Jesus aqui é a família de Jesus. Olhavam para ele, o que esse louco está fazendo? Olha lá, ele está que nem um doido falando o quê? Prega de um lado, prega do outro, vai lá, expulsa um demônio, expulsa do cura do inferno. O que é que estão fazendo? O que é que ele está agindo por aí? Ele está louco, ele está fora de si. vamos lá prender esse cara, vamos levar ele com camisa de força para casa. E foram. E foram. Mas não puderam chegar até ele. Entende? Foram, mas era tanta gente que eles não puderam chegar até ele. Depois nós vamos ver que eles mandam um recado para Jesus. Diziam, cadê Jesus? Aí a multidão vai passando, telefone sem fio. até chegar lá em Jesus e dizem assim, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus deve ter pensado assim, minha mãe, meus irmãos, esses que estão me chamando de louco, dizendo que eu estou fora de mim, olhou para a multidão e falou assim, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Esses são minha mãe, meus irmãos, meu pai, é tudo meu. Porque um dia, meu irmão, acredite, esses laços maravilhosos que nós temos, amor de pai para filho, filho para pai, amor de homem para mulher, esses amores todos, isso tudo será coisa do passado, isso não subsistirá. Os poetas estão por aí, oh Deus, permita que na eternidade eu viva junto da minha amada, é porque ele é ignorante, ele é só poeta, ele não é homem espiritual, entende? Essas coisas todas são passageiras e Jesus sabendo, deixou logo a lição, mostrando que na eternidade não tem nada disso, então ele já começou mostrando a diferença desde aqui. Minha mãe, meus irmãos, meus parentes, minha família, é isso que ele está dizendo, são os que fazem a vontade do meu pai que estão nos céus, que está nos céus, com esses que eu vou morar na eternidade. Aí ele vai, seguindo, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beuzebú e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Que coisa! Um vem chamar Jesus de louco, está fora de si, não sabe o que diz, está fora de si, não tem noção do que está fazendo, não sabe nem o mundo, se perguntar a data de hoje ele não vai saber responder, está fora de si. Aí vem quem? Hoje? Nunca, é sempre assim, nunca é qualquer um, primeiro que foi a família, amém? Depois quem? Escribas, a classe que transcrevia a lei, eram as pessoas importantes, conhecedores da lei, eles dizem de Jesus que Jesus tem demônio, outras versões vão dizer que eles acusavam Jesus de ter pacto com Beuzebú, pacto com o diabo, porque a palavra Beuzebú significa o príncipe dos demônios, e é por este demônio que esse Jesus aí está expulsando os demônios, mas não foi qualquer um que disse isso, amém, meu irmão? portanto, não procure prestígio de quem você pense que está em bom nível, não procura não, que nem os pastores estão por aí procurando prestígio, fazendo aliança com os políticos, né, procurando tapinha nas costas, não procura, Jesus Cristo disse, pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos, e as revelaste? Aos pequeninos, acredita, meu irmão, Jesus falou assim, olha, o reino dos céus é dos sábios e entendidos? Não, é dos pequeninos, entende isso? As pessoas estão aí, ó, abarrotadas dos seus títulos e caminhando a passos largos para o inferno, eles se acham os tais, vem Jesus, pega assim um demônio, está lá um menino, você vai ver na passagem correlata, que tem um menino lá, possesso de tal maneira que ele não enxergava e não falava, o autor do evangelho chega ao ponto de dizer que um demônio mudo, claro que o demônio não é mudo, era a obra que ele estava fazendo, não existe demônio mudo, não existe demônio surdo, mas o demônio possuiu e fez esta obra, não existe demônio manco, e no entanto tem pessoas possessas que mancam, não existe demônio com doença nos pulmões, no entanto eles possuem as pessoas e fazem as pessoas morrerem de doença nos pulmões, não existe demônio com câncer, mas o diabo tem condições de botar um câncer numa pessoa, então o autor aqui, que não tinha a visão e o conhecimento que nós temos, ele diz assim, havia um jovem possuído por um demônio mudo e cego, porque o jovem não falava e nem enxergava, aí Jesus chega lá e diz assim, demônio, sai, e o demônio saiu, o jovem voltou a enxergar, começou a falar, a multidão se maravilhava e os escribas, ele tem demônio, você quer a unção de Deus, meu irmão? Você tem que estar preparado para ser chamado de endemoniado, não importa, deixe os sábios e entendidos te caluniarem e te marretarem, mas o povo vai se maravilhar e glorificar a Deus, este é o caminho, Jesus dizia, sai demônio de um, quando ele passava já tinha demônio saindo de outro, tinha o mudo que falava, tinha o surdo que ouvia, tinha o cego que enxergava, tinha o paralítico que andava e o coxo que se levantava e o povo glorificava a Deus, mas os sábios, os entendidos, ele tem demônio, vem o familiar, eu não estou entendendo o que esse cara está fazendo, ele está fora de si, meu irmão, fique fora de si, mas glorifique a Deus, isso é o que importa, isso é o que manda, não pense que as pessoas mais chegadas a você vão te entender, por isso Jesus Cristo escolheu um chamado Judas, para mostrar que mesmo no meio dos íntimos sempre tem um traidor, pelo maioral dos demônios que ele expulsa demônios, aí Jesus vem e diz assim no verso 23, então convocando Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, se uma casa estiver dividida contra si, tal casa não poderá subsistir, se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. O que Jesus está dizendo para eles, para os sábios, para os entendidos e para quem mais quisesse ouvir? Vocês não estão tendo condições de discernir nada, vocês não estão entendendo a obra, a obra de Jesus não era só sinais, prodígios e maravilhas, porque se você ver uma obra que tenha somente sinais, prodígios e maravilhas e não tenha o ensinamento da doutrina do Evangelho, esta obra pertence a Satanás, porque ninguém será salvo por sinais, prodígios e maravilhas, a salvação só existe por um caminho, conhecendo a verdade, e quem vê um morto ressuscitar, não conhece a verdade, quem vê um enfermo ser curado, não conhece a verdade, não é vendo sinais, prodígios e maravilhas, Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele disse, ide batizar e fazei discípulos como? ensinando a guardar o que eu tenho dito, quem não guarda o que Jesus diz, está morto, o que Ele falou lá em João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, o que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele, e Ele disse que os sinais seguiriam aos que creem, creem que na palavra em contrapartida em Mateus 7, 21 ao 23, Ele diz que muitos naquele dia dirão, Senhor em teu nome, expulsei demônio, curei enfermo, profetizei, fiz sinais, prodígios e maravilhas e eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, quem pratica a iniquidade não vive a palavra, a doutrina do Evangelho, sinais, prodígios e maravilhas não salva ninguém, o que salva é viver a palavra do Evangelho, aí, Jesus convoca eles e diz assim, ó, vocês estão entendendo nada, vocês estão me ouvindo pregar, mas não conseguem entender, compreender, estão vendo os sinais que são de acordo com a palavra, estão vendo tudo em harmonia, vocês são os escribas, mas vocês não estão vendo nada, vocês não sabem que Satanás não pode se levantar contra si mesmo, seu reino não subsiste, cai, assim está por aí muita gente, meu irmão, chamando servos de Deus de demônio, existe nos Estados Unidos um homem chamado Ben-Hin, um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, e eu assisti a entrevistas de pessoas sábias e entendidas, chamando aquele homem de falso profeta, eu falei, olha só, situação igual aqui, e no entanto, tem lugares por aí enganando as pessoas, roubando as pessoas, sem botar a mão no bolso delas, destruindo a vida das pessoas, roubando os anos de vida das pessoas, e os sábios entendidos olham e chamam de obra de Deus, quer saber o que é uma obra de Deus ou não, meu irmão, põe a tua mente, o teu pensamento, descanteio, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus, ele é que tem condições de te dizer o que é de Deus e o que não é, tem muita gente se levantando contra a obra de Deus, e tem gente aí ajudando obras do diabo, achando que é obra de Deus, Jesus está dando a lição, vocês não estão discernindo nada, vocês não estão sabendo nada, vocês não reconhecem nada, vocês são escribas, transcrevem a lei, mas são os primeiros a transgredir a própria lei, aí ele diz no 26, se pois, Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece, aí se diz, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa, quem é o valente? Outras passagens bíblicas vão dizer que quando tem um valente que guarda a casa, somente se vier outro mais valente, lhe poderá roubar os bens, despojá-lo, tomar a sua armadura e subjugá-lo, Jesus está falando que o valente é o diabo, mas o mais valente é Jesus Cristo, filho do Deus vivo, e ele virou para nós e disse, eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, agora nós olhamos para o diabo e dizemos assim, tu é valente, mas eu sou mais do que você, porque a escritura diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ele vai dizer, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno, Jesus certa vez falou assim, olha, as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que realiza as suas obras, nós vemos que os sinais, prodígios e maravilhas hoje estão entregues na mão do Espírito Santo, Jesus falou, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, para que onde eu estiver estejais vós também, na casa do meu Pai há muitas moradas, aquela conversa maravilhosa, toda, e Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, justiça, do juízo, ele nos guiaria em toda verdade, ele estaria com a igreja para operar todas as coisas gloriosas, Jesus está realizando uma obra aqui pelo Espírito de Deus, ele vai lá e cura um enfermo, ele vem cá e cura outro, ele passa ali a veste dele e já está curando o outro, ele olha para um canto o demônio já está saindo, ele passa, um já está espumando, caindo por terra, Jesus está realizando uma obra tremenda porque é a ação do Espírito Santo, os homens olham e dizem tem demônio, ele fala assim, isso não é uma blasfêmia comum, as obras que ele está realizando são frutos da plenitude do Espírito Santo na vida dele e os homens estão falando contra essas obras, então automaticamente estão falando contra o Espírito Santo, o que vai acontecer? Não terão perdão, por quê? Porque estão resistindo a ação do próprio Espírito Santo que visa conduzir o homem a quê? Ao pecado, à justiça e ao juízo, quem resiste a este convencimento do Espírito Santo resiste ao Espírito Santo e não alcança a remissão que há no sangue de Jesus Cristo, portanto, Jesus diz que este pecado é eterno, digno de condenação eterna. Para concluirmos, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora. Por quê? Ficaram do lado de fora. Porque não estavam salvos. Não eram salvos. Não, claro. Alguém que olha para Jesus Cristo e diz que ele está fora de si, que ele é um louco, esse alguém é salvo, esse alguém reconheceu a sua obra? Peraí, pastor, nós estamos falando da mãe Maria, aquela que deu à luz o Salvador, pois é, até aqui ela não está apresentando nenhum fruto de salvação. Porque a escritura diz lá no verso 21, quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para aprender, porque diziam, está fora de si. E aqui vem chegando no 31, os parentes de Jesus. Nisto, chegaram sua mãe, quer dizer, saíram para o prender, agora estão chegando. Chegaram sua mãe, seus irmãos, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Imagina, mandar chamar um homem para tirá-lo do seu propósito em plena ação do cumprimento da palavra de Deus. Meu irmão, não dá ouvidos aos que querem te tirar da direção. Não dá ouvidos. Você conhece o caminho, o caminho é a palavra, é a oração, o caminho é a voz do Espírito Santo. Lembra como os espias, dez espias, fizeram milhares chorar e prantear a noite inteira e não entrar na terra prometida porque deram crédito? Entende isso? Será que alguém diria, não, peraí está a mãe e os irmãos de Jesus. Se Jesus está fazendo essas obras que nos maravilham, esses que estão coladinhos com Ele, de vez em quando, esses que sentam à mesa com Ele lá, esses também devem ser cheios do Espírito Santo. Mas não eram, não. Não eram. Eles diziam que Jesus estava fora de si. Mandaram chamá-lo. Isso me lembra Sambalat, no tempo de Neemias, quando foi reerguer os muros de Jerusalém. Neemias deu a ordem aos homens, olha, uma arma com a arma numa mão e com a outra mão vocês fazem a obra. Que prudência! E quando Neemias está a pleno valor a todo vapor na obra envolvido, aí vem o convite de um homem, olha, alguém aí está querendo te matar, se esconde no templo, opa, melhor que isso, se esconder no templo? a Neemias diz assim, ora, eu não sou sacerdote, um homem como eu entraria no templo e ficaria vivo, se eu entrar no templo o próprio Deus me mata, eu não posso pisar naqueles atos, não fui separado para isso, olha o discernimento do homem, aí ele diz assim, nisto eu conheci, que Sambalat, e Tobias, e Jacém estavam planejando mal contra mim, você tem que discernir, aonde você pode ir, aonde você pode pisar, qual é o seu caminho, qual é o seu chamado ministerial, só assim, deixa quem quiser tramar contra ti, te desejar ver na lama, tu vai estar sempre por cima e nunca por baixo, vai estar sempre por cima, e quanto mais planejam a tua desgraça, mais tem que ver a graça de Deus sobre a tua vida, porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de águia, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam, quem confia em Deus não perde batalha, porque Deus peleja pelos que nele confiam, a igreja não foi chamada para ser derrotada, a igreja foi chamada para vencer, é só ter a visão correta, é só não agir pelo que pensa, pelo que acha, é só agir pelo que diz a palavra, de Deus, é só agir pelo que é revelado na intimidade do seu quarto, só tem vitória, vitória e vitória, pois Paulo diz que se nós andarmos de fé em fé, também andaremos de glória em glória, e aí, muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs, estão lá fora a tua procura, estavam à procura de Jesus, por quê? Porque não estão apresentando fruto de salvação ainda, você já não procura mais Jesus, você já o encontrou, amém? pois ele mesmo disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e a água que eu lhe dou, se faz uma fonte a jorrar para a vida eterna, você não tem mais a sede de procurar a verdade, você já achou a verdade, mas aqui está a mãe e os irmãos de Jesus, estão procurando, cadê o louco, onde é que está o louco, chame ele aí, que a gente quer levar ele para casa, trouxemos até ajuda aqui, temos corda, temos barbante, vamos amarrar esse maluco aí que está pregando, eu ouvi dizer que ele expulsou uma legião de dois mil demônios, ele é o louco, tem que levar esse cara para casa, irmão, seja cheio do Espírito Santo de maneira que teu pai e tua mãe te chamem de loucos, teus irmãos não andem contigo, não consigam alcançar a velocidade dos teus passos, porque quem anda com Deus tem a velocidade dos passos do Espírito Santo, ninguém consegue alcançá-lo, então, ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é? Ué, ele não sabia quem era? Boa pergunta de Jesus, boa pergunta, quem é minha, é uma pergunta, tem um ponto de interrogação ali, eu aprendi na escola que isso é uma pergunta, quem é minha mãe e meus irmãos? Ué, eu não reconheço, quem vocês estão dizendo que está me chamando? Tua mãe, mãe, eu tenho mãe? teus irmãos, eu tenho irmão? Ué, quem é me apresenta? Não, eu é que vou apresentar para vocês, minha mãe e meus irmãos, aqui ó, esses que estão ouvindo e se maravilhando com as grandezas de Deus, está vendo isso aqui? Está vendo esse garoto aqui? Esse aqui é minha mãe e meu irmão, está vendo aquele ali? É minha mãe e meu irmão, está vendo aquele outro ali que está olhando para mim, eu estou sentindo que dos olhos dele está saindo feixes de luz pela glória que está sendo revelada a ele? É minha mãe e meu irmão, está vendo aquele outro ali que levantou e está glorificando a Deus? É minha mãe e meu irmão, está vendo aquele que foi curado e está com a cara no pó glorificando o meu nome? É minha mãe e meu irmão, é assim que todos são, minha mãe e meu irmão, os que fazem a vontade do meu pai que está no céu. correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor disse, eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Entende, irmão? É isso aí, esta é a lição, qualquer que fizer a vontade de Deus, diz sirna, irmão, diz sirna, se quem anda contigo está fazendo a vontade de Deus, porque entre luz e trevas não há comunhão, e a própria escritura diz que os filhos das trevas, aqueles que andam no erro, acabam sendo mais prudentes que os filhos da luz. Você tem que discernir mesmo como a escritura, Jesus conta a parábola, né? Satanás não pode lutar contra si mesmo, puxando as pessoas para o entendimento, tentando lhes fazer discernir as questões. Aqui a Bíblia não diz que Jesus saiu para dar atenção à mãe dele. Aqui a Bíblia não diz, não, pera aí, para tudo, poxa, a minha família está aí fora, sabe como é, né? Família em primeiro lugar, né? Você já ouviu essa besteira por aí? Família em primeiro lugar? Isso foi a coisa mais ridícula que pastores se deixaram engodar por Satanás. Tem seminários, seminários lixos que ensinam a teologia exatamente desta maneira. Irmão, em primeiro lugar, Deus. Deus. Porque eles não têm como dizer o contrário, logicamente, né? A Escritura amassa eles. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. E em terceiro lugar, você faz a obra de Deus. Mentira, filhos do diabo. Porque quem mente é filho do diabo. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, Deus. Em terceiro lugar, Deus. e em todos os lugares, Deus. Não tem espaço para outras coisas na minha vida, a não ser para Deus. Tudo que eu faço é porque Deus está na minha vida e me capacita a fazer. O amor que tenho pelos meus filhos é porque Deus está em primeiro lugar. O amor que tenho pela minha família é porque Deus está em primeiro lugar. Tudo que as minhas mãos tocam e são abençoadas é porque Deus está em primeiro lugar. A Escritura diz amarras, pois, ao Senhor teu Deus sobre todas. Não é sobre algumas coisas. É tudo que você imaginar, pensar, tudo que passar pelo seu pensamento é acima de tudo. Tem que estar Deus. E Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, querido, eu apenas repito, o caminho é a palavra e a oração. Ouça Deus. Aprenda a ouvir Deus. Tenha paciência de ouvir Deus. Não ache às vezes que você vai entrar no teu quarto e vai perguntar e Deus vai te responder. Você pode perguntar hoje e Ele querer te responder daqui a uma semana um mês. Ele é senhor ou Ele é servo? Ninguém pode dizê-lo como vai fazer ou deixar de fazer. E diz a Escritura que operando Deus, quem impedirá? Então, não atente para os que dizem os outros, sejam eles, tenham eles capa de escriba, sejam eles aparentemente sábios e entendidos com seus canudos ou seja lá o que for, ou sejam eles com sanguíneos seus. Jesus está demonstrando que reino de Deus está acima de muitos conceitos que os homens têm imaginado. Amém? Ficamos por aqui. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.